Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o drone Falcão da Vibrais, que é um drone 100% nacional mas que foi esquecido. O drone Falcão da Vibrais é um veículo aéreo não tripulado brasileiro projetado para missões de reconhecimento, aquisição de alvos, apoio à direção de tiro, avaliação de danos e vigilância terrestre e marítima. A sua concessão resulta de um trabalho de vários engenheiros e técnicos e designers, liderados pelo engenheiro Alessandro, gerente técnico das coaves e sistemas aeronáuticos da Vibrais. O Falcão tem uma autonomia pouco mais de 16 horas em voo, tem uma capacidade útil de carga de até 150 kg e está configurado para transportar um sensor eletro-óptico e um radar com alcance de até 1.500 km. Esse drone com tecnologia nacional foi projetado da Vibrais para suprir as Forças Armadas Brasileiras durante as Olimpíadas de 2016. No entanto, a Força Era Brasileira optou por adquirir drones já prontos para o uso, já que o momento era de grande necessidade. Esse projeto, muitas pessoas perguntaram sobre o andamento e como seria ou se foi completamente esquecido. Mas não tivemos tantas informações, mas agora em 2023 recebemos algumas atualizações do site Infodefensa. Segundo aquele site, o drone irá ser equipado com modernos sistemas, com um novo motor turboalimentado, que irá aumentar não só a velocidade, mas também a altitude de voo dessa incrível aeronave. O Falcão também tem dois hardpoints, um em cada asa, para poder receber armamentos como mísseis e bombas de até 60 kg em cada asa. Esse pode ser o primeiro e único drone brasileiro, com plenas capacidades para vigilância, reconhecimento, ataque e uma só única aeronave, que futuramente irá aquecer a indústria de drones militares do Brasil, que é muito bom para o desenvolvimento de novas tecnologias e tantos drones que tantos necessitamos. Pois como sabemos, o drone é muito importante na guerra moderna. Esse drone também irá ser adicionado ao sistema de orientação e comando e controle. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.